E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O meu nome é Iael Miranda, sou pré-candidato a vereador de Santa Bárbara do Oeste. Nós estamos a 83 dias das eleições. Minhas redes sociais, meu número de WhatsApp, estão na descrição deste vídeo para que você possa acompanhar minha história. Pois, quando a gente chega na época da pré-candidatura, tem uma história a ser contada. Como eu venho dizendo, dia após dia, desde o meu nascimento até a minha formação, eu entrei na Guarda Municipal com 23 anos, depois de Direito, também Pedagogia, e eu tive uma oportunidade de fazer a primeira pós na área de Segurança Pública na PUC Campinas. Foi uma pós sensacional, teve um edital, nós fomos selecionados depois de prova, entrevista, análise curricular. E nessa pós, com amigos na sala de aula, delegados federais, nós tínhamos pessoal da Polícia Militar, da Guarda Municipal, advogados, e essa primeira pós me abriu muito a mente para, de repente, nós podermos ter programas sociais e também ter a lisura nos gastos públicos. Pois, tudo que nós vamos falar em orçamento, em receita, em despesas, nós temos a previsibilidade daquilo que nós vamos receber e a fixação das despesas. Só que nós, enquanto povo, a gente vai observando os tributos, impostos, taxas, as contribuições sociais, todo tipo de tributo que nós temos é para que seja bem gasto, para que nós tenhamos o interesse público colocado sempre em pauta. Mas como a gente se afasta, como as audiências públicas, para explicar os balancetes, a gente não entende, talvez, se afastando, a gente deixa de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, que é fiscalizar aquilo que nós colocamos lá. Nessa pós, eu comecei a perceber, de forma mais clara, o quanto que nós poderíamos fazer a diferença desde que nós estejamos sempre perto. Então, eu acabei, nesse instante, me interessando pela administração pública. E mais pra frente, depois dessa pós, eu tive a oportunidade de fazer uma outra, antes de ser secretário de segurança pública, que eu vou contar também quando chegar no momento adequado. Mas essa primeira pós, que eu fiz em uma faculdade excelente, a PUC Campinas, já tinha formação em Direito, já tinha formação em Pedagogia, e aí já comecei a visumbrar, a visualizar a importância dos servidores públicos nesse processo. E, claro, sempre que nós vamos falar em uma casa construída, nós temos as etapas, foi mais uma etapa importante para que nós chegássemos até aqui, novamente, como pré-candidato à vereadora. Estamos a 83 dias das eleições. Quanto com o seu apoio, nós ainda não temos as convenções, não é a época de apresentar as propostas, mas você pode me conhecer um pouco mais e me considerar como um pré-candidato à vereadora. Estamos juntos! A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Valeu, galera!